Pensem numa cidade simpática, bonita, em pleno estado do Rio de Janeiro, mas que tem todo o clima e a aparência de Minas Gerais. O encanto fluminense e a aparência muito, muito semelhante com as cidades mineirinhas que tanto amamos. Essa cidade vai ser apresentada hoje em mais um vídeo. Parece Minas, mas não é. Parece Minas, mas é Rio de Janeiro. Sabe qual é essa cidade? Varre e sai. Olá, tudo bem com você? Me chamo Aline Franco e te recebo com muito carinho aqui no nosso canal. Seja bem-vindo. Para apoiar o meu trabalho, basta que deixe seu like, inscreva-se no canal caso ainda não sejam inscritos e clique no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se te agradar o que vi por aqui, compartilhe em suas redes sociais. Tudo isso é uma grande, grande ajuda para mim. Eu fico muito grata. Deus te abençoe. Nesse vídeo, como eu falei no começo, eu vou te apresentar uma cidade muito fofinha, muito bonita, chamada Varre e sai. Vamos a ela? Um município no estado do Rio, localizado na região imediata de Itaperuna, que integra a região intermediária de Campos dos Goitacazes. Com uma população estimada de 10.207 habitantes em 2022, é o município fluminense mais distante da capital, Rio de Janeiro, localizado a 363 quilômetros do centro da capital. Está mais próxima da capital do estado do Espírito Santo, Vitória, e faz divisa com os municípios de Natividade, Pociúncula, Bom Jesus do Itabapuana e Iguaçuí, essa já no estado do Espírito Santo, e próximo da divisa com Minas Gerais. Situa-se na Serra da Sapucaia, um prolongamento da Serra do Caparaó. Varia de altitudes, entre 600 e 1.100 metros. É conhecida como a Petrópolis do Noroeste, por sua altitude e clima, que são bem parecidos com os de Petrópolis. Quem nasce em Varre e sai é varre saiense. Aliás, o curioso nome da cidade tem uma origem bem interessante. Conta-se que o município tem esse nome porque uma senhora chamada Dona Inácia, dona de um rancho muito visitado por tropeiros que lá pernoitava, dava aos hóspedes a instrução de varrer e sair. A principal atividade econômica é a cafeicultura. Varre e sai se destaca como o maior produtor estadual de café, produzindo algo próximo a 200 mil sacas de café, tipo arábica, por ano. A pecuária também é importante fonte econômica. Destaca-se ainda a vocação do município para o turismo rural e o ecoturismo, com seus produtos artesanais como vinho de jabuticaba, queijo, doces, licores, cachaça, que é um produto que já foi exportado para até outros países muito famosos em Varre e Sai e artigos em geral. Todos os anos, romeiros da região visitam Varre e Sai para uma tradicional festa no vilarejo de Cruz de Ana. A tradição começou a partir de uma história trágica. Ana de Jesus foi assassinada por seu marido, o jagunço José Pernambuco, em 1881. No local do assassinato foi erguida uma capela e em torno dela cresceu o vilarejo. Lá vivem aproximadamente 100 pessoas de 25 famílias. E por falar em festa, Varre e Sai é uma cidade pra lá de festeira. Entre os eventos anuais que se destacam, eu posso citar alguns. Por exemplo, a festa de São Sebastião, padroeiro da cidade, e a festa de aniversário do município. A festa da cidade em homenagem à Banda Lira de Santa Cecília, a festa do Divino com a benção dos tratores, o Festival do Vinho e o desfile da Colônia Italiana, os festejos de Santa Filomena com cerimônias religiosas, passeios ciclísticos e procissão de motocicletas. A festa do dia do evangélico, a festa de Aparecida com a tradicional cavalgada, e em 25 de novembro comemora-se a emancipação político-administrativa da cidade, com a festa de Nossa Senhora das Graças. Além das festas, Varre e Sai tem um imenso potencial turístico para aventura. O turismo rural e o turismo de aventura são bem fortes lá. Dispõe de pousadas rurais com chaléis, restaurantes, cavalgada e rampa para a Asa Delta. No município existem cachoeiras, matas e grutas, que favorecem a prática de esportes. O casarão da cultura de Varre e Sai, no Largo da Igreja São Sebastião, está instalado em um imóvel do século XVIII, que foi residência de Felicíssimo Faria Salgado, primeiro fazendeiro da região. É uma atração imperdível para quem gosta de cultura, de passeios mais culticulturais. No espaço há um museu que conta a história da cidade e da imigração italiana, a economia do café, a origem do nome peculiar, a partir de fotos, objetos das famílias pioneiras. Bom, o casarão ainda conta com a sala Baden Power, onde estão dispostos discos, objetos, inclusive um violão, e fotos de um dos mais importantes violonistas do país natural de Varre e Sai. A Igreja Matriz de São Sebastião se localiza no alto de uma colina. Construída em 1920, em estilo romântico, possui uma imagem de São Sebastião vinda da Itália. Infelizmente, em 2020, a imponente construção sofreu um desabamento. Localizado atrás da Igreja Matriz de São Sebastião, no centro da cidade, encontramos o Morro do Calvário, onde se tem uma vista panorâmica para Varre e Sai. A formação rochosa é palco da encenação do Calvário de Cristo durante a Semana Santa. Há também a Paróquia de Nossa Senhora das Graças, uma igreja bonita, muito bem cuidada e planejada. As fazendas do Ciclo do Café, algumas centenárias, conservam toda a sua imponência da época áurea do café. Já na cidade, destacam-se as adegas de vinho de Abuticaba, com seu processo artesanal, seus bares e botecos, suas praças e a arquitetura das igrejas e das casas do centro, algumas centenárias, e das mais conservadas do Noroeste Fluminense. Além do Village Club de Varre e Sai. O Bar de Sapato é um dos locais mais badalados da cidade, com cerca de 300 calçados pendurados no teto e nas paredes. De sapato de criança, sapatilha de balé, tem de tudo. A decoração do lugar é uma homenagem a um andarilho chamado Salvador, um descendente de escravos que costumava caminhar pelas ruas, sempre descalço, usando latas e panelas velhas pregadas em seus farrapos. Outro lugar belíssimo e imperdível de se conhecer é o Alto do Santo Cristo, localizado na comunidade da Jacutinga, zona rural de Varre e Sai. Com a altitude de 1.080 metros, é conhecido como lugar de paz e meditação, e um ótimo ponto da cidade para se apreciar o nascer e o pôr do sol. Varre e Sai conta com unidades básicas de atendimento e saúde, um hospital, o São Sebastião de Varre e Sai, quatro bancos, 15 escolas de ensino fundamental e três de ensino médio. É uma cidade cheia de encantos, que merece ter sido citada aqui, porque é um encantador cantinho do Rio de Janeiro, que se parece com Minas Gerais, mas tem um encanto fluminense. E se você se interessou em conhecer a cidade de Varre e Sai, eu estou deixando aqui embaixo, na descrição do vídeo, alguns links que vão te levar a páginas com indicações de hospedagem e alimentação na cidade. Agora me diga, você já conhecia a cidade de Varre e Sai, já tinha ouvido falar, já esteve por lá, já visitou, é um morador? Me conta aqui nos comentários, eu quero muito saber. Quero saber da sua experiência aqui no meu canal. Você tem gostado dos vídeos? Gostou desse? O que você espera para os próximos? Deixe aqui embaixo nos comentários, me diz de onde você está me assistindo, o que você espera para os próximos vídeos, o que você gostaria de ver aqui, as cidades que eu ainda não apresentei, são muitas, né? Fiquem sabendo que a minha lista é grande, e eu pretendo falar de todas elas. Eu vou ficando por aqui agora, agradecendo de coração, mesmo, mesmo, por você ter me assistido até aqui, por estar comigo, por me dar tanta força, e agradeço a Deus, por ter pessoas tão legais, e especiais, me assistindo, deixando comentários, fiquei muito feliz essa semana, viu? Na semana do meu aniversário, o meu maior presente, que eu recebi de vocês, foi aquele montão de visualizações e comentários, fiquei muito feliz. Gente, que Deus abençoe cada um de vocês, aguardo-os no próximo vídeo, com o coração cheio de gratidão, me despeço, um beijão, até o próximo vídeo, tchau, tchau.